Amigos do Brasil, você que vai fazer uma próxima viagem, faça como o Alex Ruivo. Use o jeans Kunst, principalmente a linha Pessager, que vem trazendo muita segurança aos passageiros. Por quê? Você guarda no bolso, tem dois bolsos internos a mais para você guardar de um lado o passaporte e do outro a carteira ou o dinheiro. Aí você dorme tranquilo no avião, faz sua rota turística de forma tranquila também, sem ter perigo de ser roubado. Você sabe, o passaporte é uma joia rara fora do país. Portanto, tome esse cuidado. Use o jeans Kunst, que além de ter um bom caimento, a lavagem é muito boa. E o melhor de tudo, o preço é fantástico. Um jeans desse, com uma grife famosa, custaria algo em torno de R$800. Você vai pagar a partir de R$150 até R$200. Entre hoje mesmo no site e você com certeza vai ter uma excelente viagem. E o melhor de tudo, uma viagem segura. Kunst, o jeans com a linha Pessager, que vem fazendo o maior sucesso em todo o Brasil. E o melhor de tudo. Amém.